Sem muito bate-papo, oba, oba, vamos aos destaques do dia de hoje. Hoje eu recebo a galera do canal no YouTube, o pior time é o seu. Ao meu lado direito, John. Ah não, é o Leno. Ao meu lado esquerdo, Felipe. Ah não, é o Douglas. Daqui a pouco essa galerinha vai passar detalhes sobre a resenha. Vamos comentar também assuntos tristes, sérios. Vamos fazer um apanhado no esporte voltado para o futebol, porque o pior time é o seu. Deixa eu dar aqui o boa tarde para os nossos convidados de hoje. Do meu lado direito, ele, Lennon, que não é o John. Bom, mas foi inspirado, quem sabe, nele. Boa tarde, garoto. Boa tarde, meus amigos da querida Rádio 89.3 FM, a rádio frequência de Garopaba. Ô, gato. Falando bonito assim. Só fala, né? Porque o rosto... Douglas, meu querido, boa tarde para você. É um prazer recebê-lo mais uma vez. Opa, boa tarde, meu irmão. Já estou me sentindo em casa, né? Ah, isso é. É assim, o pessoal chega, se sente em casa, porque o clima é bom, é um clima para cima, é um clima divertido. Maravilhoso. Coisa boa. Boa tarde para vocês. Já de cara, vamos anunciar o seguinte, você aí já segue o canal O Pior Time é o Seu? Bem fácil de você seguir e ganhar uma caneca personalizada para você tomar o seu chá, tomar o seu café, enganar a esposa, dizer que está tomando chá e café e tomar o seu uísque, tomar sua cachaça, sua cerveja, tomar o que você achar por bem de tomar com sana e plena consciência. Você faz o seguinte, como que eu faço aí para encontrar vocês lá no YouTube? Diz aí. Lá no YouTube é bem facinho, Otaviano. Vai lá na barra de pesquisa, diz, o pior time é o seu. É o seu. É o seu. Se não achar assim de primeira, bota o pior time é o seu em Pituba, toque lá do João Moraes. É um logotipo vermelho com branco, né? Certo. Bem facinho, clicou lá, vai aparecer dois cabeçudinhos lá. Tá aqui, ó. O pior time é o seu. Tem aqui o logotipo vermelho com detalhes em branco. Isso. Hoje os meninos estão com 400 inscritos. 400 inscritos. Se você ajude a que eles tenham mais e mais inscritos para que esse canal seja sucesso. Já é um sucesso porque é um trabalho mitubense. A primeira vez que a gente veio aqui foi em agosto do ano passado. Certo. Essa é a segunda vez do teu programa. E quando a gente veio, a gente estava com 100 e poucos inscritos, né? Tá bom, meninos. Parabéns aí. Graças a Deus dobramos o número. Obrigado, tá vendo? Eu quero que eu recebi aqui uma mensagem. Luciano Matias disse assim, boa tarde, eu sou o Johnny Ville. Queria mandar um abração aí para o Douglas, o Lennon, mais conhecido como Sem Pescoço, Luciano Matias, lá de Johnny Ville. Quem manda mensagem também por aqui é a Rosângela, lá de Nova Brasília. Se inscreve lá no canal para concorrer para essa caneca personalizada. Ah, mas eu não sei como é que se inscreve. Dá o celular na mão do neto, do filho, da filha e eles irão com certeza saber direcionar você para a inscrição do canal e concorrer a essa caneca personalizada. A Lília Brum, conhece a Lília Brum? Sim. Ah, a Lília Brum é a mãe do Sem Pescoço. Estava dando um abraço aí com previsão da Mãe. Esse Luciano Matias que mandou um abraço é meu irmão. Ah, do irmão? O Orlando Ville, ele é mecânico e ele é mais conhecido como Tiririca. Tiririca? Se perguntar quem é o Luciano, ninguém sabe quem é. Vai se falar do Tiririca, rapaz, o cara é conhecido. Mas ele fala assim, ele também é parente, não tem pescoço, também é cabeçudo, tá? E outra, só tem um defeito dele, é flamenguista. Não fala, o meu sonho já mandou mensagem, está digitando já meia hora, mandou em áudio também, fala. Ô, Caviano, como é que é isso aí? Pra se inscrever lá, qual é o canal? É estragado? Fala aí, fala aí, meu brother. E já vou já participar. Eita. É no YouTube, já faz assim, para dar mais chances de você ganhar essa caneca, inclusive a caneca que eu estou aqui, eu provei para os meninos que a minha caneca é literalmente usada, que ela está toda aqui, manchada, com marcas de café, tratanhada. Eu uso bastante essa caneca, todos aqui na rádio sabem, inclusive para a direção da emissora, foi até bom que eu parei de gastar o copo descartável da emissora. É isso aí, pensando no meio ambiente. O Caviano está mandando um áudio aqui para a gente, fala, Catra. Ô, Catuinha, como é que escreve aí, Bruno, aí? É no estragado? Ou é no... Como é que é? Bota aí que eu vou escrever também. Primeiro que Catuinha é uma roda. É para tomar chá de calmo milho, meu amigo, não me chama de Catuinha, não. Explica aí para essa turma que não é Instagram. Hoje é para seguir e é interessante no YouTube. Explica aí para a gente aí. É YouTube. Ô, Taviano, é assim, a gente é igual o Piolho, né? A gente tem todas. Todas as redes sociais, TikTok, Kawaii, Instagram, lá é chamado O Pior Time TV. No YouTube é o mais fácil. É O Pior Time é o seu. Não tem mistério. Meninos, vou fazer um pouco aqui um balanço sobre os assuntos que aconteceram. Em 2022, para vocês, foi um ano de títulos divididos. Ah, Palmeiras levou Brasileirão, Flamengo levou uma outra fatia. Enfim, isso mexendo o ano para o futebol brasileiro. De quem foi o ano? Olha, sinceramente, Taviano, a gente tem que ser bem sincero. Sem clubismo nenhum, acho que o Flamengo, mesmo com trancos e barrancos no Campeonato Brasileiro, mas levou a Copa do Brasil, Libertadores, foi majestoso ali. E para você, Douglas, que é palmeirense? Olha, sinceramente, eu acho que o ano de 2022 foi do Corinthians, cara. Do Corinthians? Nossa, que ano e... Já veio para cá zoar, né, cara? Já veio para cá zoar, né? Não, e já começamos o ano de 2023 com uma boa notícia, né? O Corinthians contratando, Cristiano Ronaldo. Imagina, 14 milhões por mês, os caras não tem dinheiro para pagar marmita e vai querer contratar o... Olha só, cheio das ofensas já nesse horário. Mas tu também não te atiça, não, porque o Palmeiras também está complicado financeiramente, as contas não estão fechando. O que acontece? O Flamengo, eu sou flamenguista, estamos aqui entre um flamenguista, um palmeirense e um corintiano, que era flamenguista. Quê? Vaz caindo, vaz caindo. Vaz caindo, aliás. Que mentira, só calúnias. E sim, enfim, nós tivemos aí os clubes fazendo gestão administrativa, isso é importante, isso é legal, é muito legal mesmo, mas se tu não tiver, além da vontade, além da... Se o erro bater e não tiver uma administração do fluxo, né, que entra e sai... Por exemplo, o Flamengo tem uma renda que dá suporte a ele, que não é só patrocinador, são os torcedores, os torcedores. O Corinthians tem, tem, agora os caras, eu não sei, com tanto dinheiro que entra, o que faz com esse dinheiro, cara? É, mesmo exemplo que a gente pode citar, como eu comentei sobre o Flamengo, alguns anos atrás, a gente sabia que tinha, sabe muito bem que tem muitas diretorias que tem um envolvimento... Sim, sim, sim. E lá, o Flamengo mesmo é um dos times, assim, aí isso aí é uma acusação, e eu não gosto de trazer acusação, mas muitos torcedores falam que contratações que vieram e podem chegar ao Flamengo, é aquele chamado casadinho por baixo, porque não tem condições, vamos supor, o Flamengo agora trouxe e volta o Gerto, beleza? Ótimo jogador dação. Ótimo jogador dação. É, mas o Flamengo trouxe aí apostas que não deram certo. Trouxe aí o chileno lateral Isla, que não deu certo, né, trouxe jogadores também de ponta, que até já foram dispensados do Flamengo, que não deram certo. Vitinho, começou lá no Vitinho e assim vai. Isso existe no futebol brasileiro. É um negócio é próprio. É elos e acertos, velho. Elos e acertos. Agora a moda é a SAF, né? Nós estamos falando sobre SAF. É, SAF, que é moda inteiro. E, cara, eu sinceramente falando, acho muito perigoso. O Palmeiras é um exemplo, sou palmeirense. Não gosto, vamos dizer, a patrocinadora do Palmeiras hoje é a presidente. E daí, cara, é complicado. Tanto que o Palmeiras aí não contrata ninguém até agora. Vendeu o Scarpa, que era o principal jogador do ano passado. E aquele negócio, né? Vamos lá ficar com o Navarro. É complicado. Tá vendo, tá vendo? Um palmeirense gostou de ir no prato de títulos que a credibilidade deu. Rapaz, mas ele no final das contas tem razão mesmo? Um pouco sim, um pouco não, né? A última contratação do Palmeiras foi um bacon pra botar na panela agora, né? Como corintiano, o que é que você achou da vinda do Vitor Pereira? Como corintiano, foi a pior coisa que ele fez com a nação corintiana. Agora, como profissional, eu entendo lá dele. Guerreiro fez a mesma coisa, né? Não, mas assim, ele poderia ter feito como o Dorival, e eu quero ouvir também a opinião do Douglas, como corintiano, como o palmeirense. Mas assim, o Vitor Pereira poderia ter feito igual o Dorival fez com o esporte. Ó, seguinte, ó. Eu não vou treinar mais vocês, porque eu recebi uma baita de uma proposta. Joga nem pra ele. Tô indo para o Flamengo e falem o que quiser. Aí um diretor, um dos diretores do esporte, na época xingou ele de mau caráter, mercenário, descambau a quatro. Mas ele passou a real para o esporte. E foi. O Vitor Pereira não. Vitor Pereira, ele enganou a torcida corintiana, a diretoria corintiana, inventou uma coisa e cagou. Isso aí, flores. Ele alegou, a situação que ele alegou foi da sogra dele, que estava com um problema de saúde. A sogra até melhorou no outro dia. Já melhorou, né? É. Chazinho de Flamengo. Mas eu fiquei sabendo que o Corinthians recorreu até o Alexandre de Moraes, mas não teve... Nossa. E o Alexandre de Moraes é corintiano, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha... O Xandão não deu para canetear dessa vez. Não. Não deu como... Fica, Vitor Pereira. Como eu disse, né? Um ano também que nós começamos aí, saindo de um ano, perdendo um ídolo do futebol mundial. Iniciando o ano, perdendo um ídolo também do futebol mundial e ambos brasileiros. Morreu o Pelé antes da virada do ano e sobrou o ano o Roberto Dinamite. E é uma ausência, uma lacuna que fica para o esporte, né? É lamentável essas nossas ausências agora. Sim, né? Ô, Lenor, o Pelé, você despeça comentário, né? Eu tenho minhas ressalvas com a pessoa dele, mas com a questão do atleta que ele foi... Quem como da pessoa dele. É, tem aquela história daquela questão da filha dele. Aí é uma coisa chata, mas só que também não dá para misturar muitas coisas, né? Ele como atleta, como aquilo que ele representou para a nação, nossa, ele levou o nome do Brasil lá em cima. Você acha que ele foi... Que ele é rei mesmo ou tem alguém para contestar? Acho que o Pelé é disparado. Sim, a gente está falando uma conjuntura, assim, vai faltar palavras para descrever o que o Pelé foi para o futebol. Ele parou uma guerra. É verdade. Ele parou uma guerra, ele foi expulso e retornou novamente ao jogo. Ele fez tantas coisas que eu acho que a coroa cabe bem mesmo. Sim, sim. Nossa. Futebol brasileiro e mundial. Mundial, mundial. Meu Deus, né? 2023 será o ano de quem para o futebol? Nacional. Meu Deus do céu, é até meio arriscado falar isso. Sem bairros. Sem bairros. Sem clubismo. Sem clubismo. O Flamengo, pelas contratações que já tem, vem feito. E fora que está... Veio o Gerson, o goleiro Rossi. Certo. Que sobra junho. É, e fora o Quinteno que está sendo sondado, né? Tem uma grande probabilidade de papar uns dois títulos aí. Eu acho que o Leandro está vendo um flamenguista. É, ele. Não, não é ser flamenguista. É a realidade. Real, real. Isso é realismo. Sua realidade, senhor clubista. Não está vendo. Agora respondendo a primeira pergunta que eu fiz, Cedardo. Quem foi no ano 2022? Não, certamente foi do Flamengo. A verdade. A verdade, não... Assim, ó... Eu sou o cara mais anti-flamenguista do mundo, tenho certeza disso. Mas a gente tem que respeitar. Olha, apesar que o Palmeiras caiu em dois títulos aí no ano passado, que foi na Copa do Brasil. Sim. Teve uma mãozinha lá na CBF no... Isso não veio ao caso. Isso não veio ao caso. Mas vamos lá. Vamos lá. Só que 2023, cara, tem tudo para ser o Flamengo. E qual o time que você acha que surpreenderá em 2023? Na minha visão, o Vasco. Eu também penso o Vasco. O Vasco fez... E pelas contratações, né, Leandro? Seis contratações. Seis contratações. A SAF do Vasco já está beirando aí a casa dos 70, 80 milhões de investimentos. Agora, a vida que já está equipando. Aí cai naquela tecla que eu falei anteriormente. Não adianta puxar o fôlego, ir para cima. E quando chegar lá na frente, cansar, diminuir. E para que estamos com a finalização de uma entrevista e um sorteio de uma caneca personalizada com a galera do Pior Dini é o Seu. Ao meu lado esquerdo, Douglas, que está com a camisa do Palmeiras, seu Dini do Coração. Ao meu lado direito, ele, que vestiu a camisa de um rival para homenagear o Rei Pelé Lennon, que é corinthianos e está com a camisa do Santos. Meninos, primeiro vamos ao sorteio, depois ao finalmente, rapidamente. Agora a pouco fiz uma brincadeira. Quem tivesse escrito, concorreria a uma caneca. Inclusive, várias mensagens chegaram. Através do site O Sorteador, o número sorteador foi o 7, auditado pelo Douglas e o Lennon. Foi ganhadora. Saiu para Janaína, lá de Ibiraquera. Opa! Atenção, Janaína. Você está me ouvindo, Janaína? Você manda mensagem para mim, para fazer a conferência que já foi feita aqui. Ela está seguindo, sim, o canal O Pior Time é o Seu. Ela está, sim. Ah, Janaína. Parabéns, Janaína. De qualidade. Valeu, parabéns. Muito obrigado, Janaína. Couto, Láder e Ibiraquera ganhou uma caneca. Tem uma semana para vir retirar. Se até quarta-feira que vem você não retirar a caneca aqui na nossa programação, ela será ressorteada mais uma vez. Meninos, eu falei que tempo aqui passa rápido quando o assunto e a resenha é boa. Opa! Alternando a ordem de despedida, começou falando e encerra falando. Primeiro você, Lennon, depois o Douglas. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer a rádio de 89.3 FM e a rádio Frequência de Garofaba. As figurinhas que cheguei assim. Agradecer, muito obrigado mesmo pela oportunidade. E estamos aí. Peço a colaboração de todos que se inscrevam no nosso canal O Pior Time é o Seu. Que se inscrevam e ajudem essa corrente aí que o nosso canal seja grandioso. Não é nada contigo, né? Eu já vi vocês dois rindo assim, ué, o que é que esses dois rindo aí? Deixa eu ver. Eu consigo nisso. Eu acho que tu mandou errado aqui. Olha só, cara. Que loucura. Douglas. Loucura, loucura. Douglas, muito obrigado, meu querido. Que nasceu a vida. Muito obrigado. Assim, esse cara aqui, eu não vou puxar o saco de ninguém. Só que assim, eu fui a única pessoa que abriu a porta pra gente. Né, Lennon? Sim. Já batemos em algumas e ele assim, ó. Cara, o cara é... Sem palavras, não vou alongar muito. Eu quero agradecer, eu quero agradecer primeiramente a Deus, mais as oportunidades. Pô, é demais, demais. A galera do nosso grupo lá, o Das Antigas, que a outra vez eu errei. Nossa Senhora! Um abração pra eles, que foi eles que trouxeram nós até. Se incentivaram o nosso canal. Se incentivaram. Não pode esquecer deles. Eu quero mandar um beijão também pra minha namorada. Senão eu saiba como é que é lá em casa depois, né? Vai, vai, arruma o beijão pra casa. Beijo, te amo. E a galera aqui, os ouvintes, né? Os ouvintes da Rádio 89 e agora a despedida da Rádio Prequisa. 94,7. Nossa, um abração pra galera lá também. Valeu, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Lembrando, agora olhando para a câmera e você aí no rádio, o pior time... É o seu! Um abraço, se o pai da sua e da minha fé nos permitiu. Tenho certeza que ele há de querer isso. Estaremos de volta nesse mesmo horário, nessa mesma sintonia. Hoje... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.